E dele é muito fácil gente, é muito fácil Ó O banco, acho muito bonito esse banco gente Olha o acabamento Acho muito bonito Esse é o banco original de fábrica tá Acho que eu consegui um belo exemplar Ó, console, o rádio original de fábrica Tá todo, 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 todo original Até o tapete gente Olha o tapete com o emblema da Fiat ali Até os tapetes são originais Esse adesivo aqui top Pra identificar a versão tem nas duas portas Vidro elétrico também Vou tentar fazer uma sombrinha aqui Pra vocês verem o vidro elétrico Acho legal gente, honesta, tecido Tem tecido na porta, tem plástico, tem espuma E... Tem lataria aparecendo né Acho que o acabamento assim, digamos que é Pode ser até que o Volkswagen Up Tenha se inspirado com essa lataria aparecendo aí Beleza, vou mostrar espaço de trás aqui Ó, a gente puxa aqui a alavanquinha Duas portas Opa, deixa eu abaixar o encosto de cabeça né Tá muito alto Beleza, vamos lá Ó, esse aqui é espaço traseiro E eu confesso que eu acho que eu ainda tenho que dar uma limpada nesse carro Porque ele tá muito sujo No vídeo vai dar pra ver o banco sujo Tenho certeza que vai dar pra ver Olha aqui a sujeira Mas ainda tem que mandar lavar Né, ainda tem que mandar higienes aos bancos Gente, o exemplar tá muito novo Eu tô, assim, impressionado O que tem de... Pra mexer nele é isso aí que tá sujo né Vocês podem ver que o banquinho tá sujo Mas não tá rasgado Não tá furado Não tá danificado O banco tá lindo, lindo, lindo Salve uma sujeirinha ou outra Mas isso é facinho de arrumar A parte de trás tem esse material aqui Que eu não sei o que é Mas parece um couro Sei que não é couro né Obviamente que ninguém ia botar couro num... Deve ser um couro sintético Né, aqui também tem o couro sintético embaixo O couro sintético embaixo E o veludinho em cima Cinto de três pontos Pra lateral E cinto abdominal Pra quem vai no meio Deu Aí aqui Porta luvinhas, né Tomadinha Né, porta objetos Porta caneta Porta luvas Tá com algumas coisinhas minhas aí Máscara Contrato Carteira O comandinho dos dois vidros dianteiros Né, comandinho do retrovisor Ó, painelzinho com econômetro Então assim gente, achei bem, bem, bem honesto Acho muito bonitinho ele Muito, muito honesto Não tem muito mais coisas pra mostrar não Se quiserem ver alguma coisa que eu tenha esquecido Se quiserem um vídeo melhor Mais bem produzido Se quiserem um vídeo melhor, mais bem produzido Porque eu sou leigo, né É só pra mostrar, né Eu procurei um vídeo do Fiat Mili Top Gente, não acha Tem uns vídeos muito ruins Tenebrosos aí Que não mostram detalhes da versão Que não mostram o carro Então assim, eu vou tentar ficar atento ao canal sempre Meu intuito com esse vídeo Foi só mostrar pra caso alguém queira comprar essa versão Saber Ter um Um exemplo de como ela é, né Ó Acho muito bonito, gente Um acabamento muito honesto Muito bonitinho Se você quiser ver algum detalhe que eu tenha deixado de mostrar Pode me pedir que eu mostro Faço outro vídeo E é isso aí, né Porta de Uno, ó Tem que bater Senão não fecha E é isso, gente Vou Opa Eita, já Caiu a vareitinha do jeito certo aqui, ó Engatada Vou fechar o capô Olha o barulho Foi Só soltei, gente Eu vou ligar o carro Mostrar o painel pra vocês E Encerrar o vídeo Um abraço aí pra galera que Gosta de Fiat Também gosto muito Né Espero que vocês também tenham sorte de encontrar o exemplar Seja de Mille Seja o carro que vocês quiserem Que vocês encontrem no estado que vocês Pensam, querem Que vocês merecem também, né Eu tenho orgulho de ter esse Mille Duas portas Porque é um clássico Então eu me considero proprietário de um clássico Né Principalmente em uma versão tão especial Tão bem acabada Pra mim é um orgulho ter Um Fiat Mille Eu dirijo um clássico E eu tenho muito orgulho disso Sei que não é qualquer carro, não Vou fechar Vamos ver se vai mostrar a quilometragem, gente Olha lá 70.123 Né Ó Aí aqui Combustível Né Primeiro mostradorzinho Combustível O segundo Econômetro Esse cinza aí Grandão Velocímetro E ali a temperatura, né Fechou O radinho que eu falei Tá aqui E fechou, gente Isso aqui é pro desembaçador traseiro, né Eu aperto E desativo também por aqui Então é isso aí, gente Se eu tiver esquecido alguma coisa Podem pedir Se quiserem um segundo vídeo Peçam também Muito orgulho de mostrar pra vocês Porque eu sei que quem procura esses carrinhos Geralmente Além de ser econômico É porque a pessoa gosta Porque tem que gostar, gente Pra ter um Mille, gente Geralmente o dono tem um amor Tem um carinho por ele Eu gosto muito E é isso aí, gente Valeu Sucesso E qualquer coisa escreve aí no comentário Se eu tiver dito algo errado Se você quiser saber mais algum detalhe Que eu não falei Deixa aí no comentário Valeu Tchau Tchau Obrigado.